Dica Massarari, durante esse período que você esteve como presidente. Bom, a nossa maior dificuldade, aí entra já a pandemia, não é? Foi conscientizar a nossa população, boa parte da nossa população, de um vírus que ninguém sabe como ele procede, ele tem sintomas diferenciados em várias pessoas, não é? Tem pessoas sadias que têm problemas com ele, tem pessoas que têm vários problemas de saúde e que o vírus já não afetava tanto. Então, com relação àquelas dúvidas, esse foi um problema gigantesco para todos nós, comércio fechado, nós não tínhamos no primeiro momento como organizar isso aí, porque era tudo novo para todos, o temor era grande, de ambos os lados. Então, o problema maior nosso foi esse, não é? Foi conter população, não é? Segurar comércio que tinha as suas obrigações financeiras, com credores, com funcionários, não é? Buscar manter os empregos dentro da nossa cidade, esse foi um dos grandes desafios nossos. E o que o senhor queria fazer durante a presidência e não conseguiu fazer? Teve algo? Não, eu me realizei dentro dessa missão que tive em sendo presidente da Câmara.